Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha, o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te, no final quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo o remate e... O gol! Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha, o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te, no final quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo o remate e... Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha, o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te, no final quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo o remate e... Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha, o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te, no final quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo o remate e... Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha, o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te, no final quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo o remate e... O gol! Prepara-te, o podcast. Ora viva, bem-vindos a mais uma emissão do nosso podcast Live do Aposta Ganha. Desde que já começo a pedir desculpa, a minha voz pode não ser a melhor. Mais uma gripalhada, neste caso até uma renite que me atacou. Mas vamos tentar aqui fazer a emissão, mais uma vez, para não deixar-na falhar. Bem, eu de mais quero, antes de irmos à retro, quero deixar aqui já dois tipos. Porque acho que tem muito valor para hoje. É para a França, e os jogos estão a começar agora às 18. Quem quiser entrar em live, acho que pode aproveitarem bem. No Cairn-Bordeus, eu estou no Bordeus Anticapasiático Zero. Eu sei que muita gente tem falado que o Cairn pode ser favorito. Eu acho que o Bordeus não vai deixar a oportunidade de jogar contra uma equipa de velas acessível. Está bem que o Cairn mostrou alguma coisa para acordar para este campeoné. Mas acho que ainda lhe falta mais argumentos para. O Bordeus, sabendo que o Lyon anda a fazer as suas deslizes, as suas brincadeiras, neste campeoné, poderá colar-se, sem dúvida, lá em cima, nos lugares que podem dar acesso à Europa. Convém-nos corregar nestes jogos. Acho que é um jogo muito difícil. Para quem quer ir nos Anders, acho que é um bom jogo para Anders. Mas eu não sou esse tipo de apressador, não é o meu perfil. E prefiro, então, afastar-me do Anders e aproveitar o handicap para o Bordeus. Eu sei que o jogo é fora. Eu acho que o jogo vai ser muito fechadinho. Perdão. E vão poder até verificar que o jogo não vai ser... A meu ver, não vai ter muitos golos. Outro jogo que considero importante é o Montpellier com o Mónico. O Montpellier, no último jogo, depois de uma goleada, respondeu-lhe bem. É contra o Bastia, uma das equipas que se está a arriscar a que na próxima época disputa a Ligue 2. Mas, sinceramente, para este jogo, eu acredito que o Montpellier faça um bocadinho puxo dos seus galões. Os handicapos positivos, para o Montpellier, neste caso, baixaram-me muito. Muito por culpa daquilo que o Mónico se vai apresentar. E, aliás, é uma questão de clicar em ver aí os onzes do Mónico. Falcão não joga. Montinho também não. Joga o Bernardo Silva. Foi o homem do último jogo contra o Nice. O Mónico está a jogar muito bem. Mas eu acho que o Mónico vai baixar daqui a velocidade. A meu ver. E porquê? Porque vocês não se esqueçam que, para a semana, já há Champions. Acredito que comece aqui a haver gestão, sem dúvida, da parte do Mónico, como com outras equipas também envolvidas neste tipo de competições. Eu acho que o Mónico joga muito bem. Para mim era o candidato a ganhar este jogo. Acredito que o ganhe. Mas eu também acredito que o Montpellier não leva aqui goleada. Sou sincero. Fica já aqui as minhas dicas. Eu vou colocá-las aqui, respectivamente, na tabela. Porque os jogos são mesmo às 18. Eu depois só tinha reparado que, ao começarmos a emissão, às 18 horas, podia ficar aqui em cima do acontecimento. Mas fica aqui as minhas tips para estes dois jogos. Acho que é importante. Vale a pena. terem esta ideia do que eu acho para estes jogos. Eu sou sincero. E agora, olhando para a retro, não estamos numa posição muito boa para que confiem em nós. Eu falo por mim. Depois de isto, mas vamos à retro. E antes disso também, apresentar os meus colegas de rádio hoje. Do outro lado do Atlântico, como sempre, não podia deixar de falar nele. Rodrigo, bem-vindo. Fala pessoal, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Também connosco, o nosso Boa Vista de Gema, Andiogo West. O último jogo do Boa Vista não correu assim tão bem, mas também não correu assim tão mal, por isso... Foi um pontinho bem saboroso. Exatamente. Num terreno muito difícil, sem dúvida nenhuma. Bem, falando até na retro, eu vou, desta vez vou começar ao contrário. Vou começar dos que tiveram pior para os que tiveram melhor. Sorogo Pinto, menos 9 unidades e meia negativas, lançou 35 tipos, acertou 11 e errou 20 unidades e meia. Uma das más prestações começa por aqui, pelo Google. Ele pediu-me para não o tratar muito mal hoje. Não o farei, porque acho que no campo de geral, para aquilo que eu tenho visto e acompanhado muitos tipos de oposta ganho, acho que foi uma semana ambígua. Houve muitos que ganharam muito dinheiro, sobretudo aqueles chineses ontem. E também houve muitos que perderam algum, e acho que este fim de semana foi aqui um bocadinho atípico. Depois, logo a seguir venho eu, também uma prestação muito má, não é normal, mas acontece. 15 tipos de lançadas, apenas 5 ganhas e 8 perdidas, 2 devolvidas. Estas 2 devolvidas, se tivesse aqui puxado um bocadinho para o verde, poderia estar aqui noutro patamar. Mas não, menos 3 unidades, foi esta a minha prestação. Digo que a Barclay, para mim a Liga, até me correu bem, mas depois o Claudiquei aqui, sobretudo na Liga Nosso, também não me correu nada bem. Começou mal sexta-feira e fui acompanhando durante o fim de semana. Depois, sou Satmar, também habituado a dar uns gringos, desta vez não tão bem. 28 tipos, 13 ganhas e 14 perdidas. Uma unidade de prejuízo, acho que este é aceitável, sem dúvida nenhuma. Para mim, dos 3 ficámos abaixo da linha d'água, o único que considero, uma boa desculpa é este o nosso locutor, o Satmar e o nosso tipster também, com menos uma unidade. Depois vamos aos ganhos. Diogo está aqui connosco também, parabéns, meia unidade ganha, 23 tipos de lançadas. 11 e meio ganhas, 0 de ouvidas, 11 perdidas. Ficou no lucro, são 0,50, mas está no lucro. Rico, eu disse que ele ia ter uma prestação estrondosa nesta emissão, e teve, lançou uma tipa, acertou em cheio, ficou com uma unidade positiva e ajudou-nos a que esta última emissão não caísse no vermelho, mesmo muito negativo. E depois a destacar a prestação do Rodrigo César, quase no salvo da desgraça, 23 tipos de lançadas, 14 ganhas, 2 devolvidas, 7 perdidas e um lucro estrondoso de 7 unidades. Para mim, e se vocês que fazem o download da tabela, podem ver aqui no ranking tipsters no podcast, para mim, o tipster que mais convence, que mais segue gringes durante todas as emissões. A destacar, para uma razão, ele é especialista, como é óbvio, lançou 125 tipos de ganhas e apenas 72,5 negativas. Ele vai aqui com profit, digamos, é claro, em unidades de 52,5. Para mim, o tipster com mais regularidade a nível de apostas, sem dúvida nenhuma, aqui o nosso camarada Rodrigo. Parabéns a ele e vamos então agora esquecer o que se passou e tentar dar aqui boas tipes. Desde já há que avisar que estamos assim um bocadinho de pé atrás, como é óbvio, não é? E vamos então entrar por aí. Os jogos das 18, não sei se alguém quer falar, dar alguma opinião própria para que acabou de começar. Diogo, Rodrigo? Sim, eu posso falar aqui de um jogo que é da Taça da Alemanha, que posso dizer que fui no Hermínia Bielfield. Vai nos 40 minutos da primeira parte, ainda está a 0-0. Pá, e estou aqui a ver o jogo sem som e só dá a Bielfield, realmente. Se quem quiser aproveitarem lá, baixar-me uma stake baixinha, acho que isto... O Waldorf é uma equipa regional, amadora. Pá, e o Bielfield está aqui a pegar. A dificuldade é que é um campo com dimensões muito reduzidas, o Waldorf está muito habitual a isto. E é o jogo de uma vida, pá, o Waldorf. Isto de passar aos quartos de final dá dinheiro e era histórico para uma equipa que jogou no regional. Pá, era só isto. Claro que vai-nos já nos 40 minutos, mas está para dizer que eu fui os únicos jogos que estão agora a decorrer. Muito bem. Pedem-me aqui no nosso live, portanto, bem-vindos a quem nos ouve e também a quem nos escreve. Para repetir estes tipos, Mr. Everton diz isso. Guardar os handicaps atentos de zero e mon plié. Eu aproveitei e puxei aqui o handicap para o mon plié de mais um. Eu sei que o tratamento... Estava, eu sou sincero, estava a 1,70. Olha o verdadeiro jogado. Estava a 1,70. 1,80 de manhã. Eu sou sincero, eu passei uma noite muito complicada e quando acordei isto já ia a 1,60, 1,50. Depois, quando eu fui apostar, sou sincero, já estava a 1,56. Eu acho que tem valor, continua a ter valor. Por isso, aproveitem. Agora, em live, poderá ser mais difícil aproveitar este tipo de handicap, mas experimentem tentar aqui não tantos golos de diferença entre o Mónica e o Montpellier. Acredito que isso não seja assim. Falamos também de classe da Alemanha, 19h45. Temos aqui Bélgica. Provavelmente aqui eu gosto que o Sato Marta também opinte. Preciso me opinar. O Diogo também, de vez em quando. Se tem alguma coisa, neste caso, só temos cá o Diogo. Diogo, para a Bélgica, tens alguma coisa? Eu ia entrar no Genk Handicap Zero. Ainda acredito que tenha valor. Mas eu cortei-me. Cortei-me porque, pá, o Genk vai com o guarda-rasso excelente e vai sem os dois melhores marcadores. O Grego e o outro Samata. Não, estou fora. Estou fora. Caça na Alemanha. Vai em Erembolsburgo, para mim um jogo complicado. E Furte, Borussia do Montpellier. É o Borussia ou é só o Montpellier? Agora, agora, estive aqui com, fiquei aqui com... Ah, não. É o Montpellier. É o Borussia. É o Borussia. Agora, agora, fiquei aqui surpreendido. Normalmente, meti aqui um bem atrás. E agora, não. Pergunto, Rodrigo, o Diogo, se tem alguma coisa para estes dois jogos, para a Tata da Alemanha, para a Pocal. Eu tenho para este, Borussia. É talvez para o Borussia. Este Groton Furse, uma equipa que eu já tenho... Já vi alguns jogos este ano. É muito imprevisível. Muito imprevisível. Foi uma surpresa, aquele 4-1 ao on-over. Foi uma causalidade autêntica para mim. Jogaram muito bem, mas... É um clube de segunda liga. Já estiveram na primeira, um ano. Foram campeões. Pai, há quatro anos, a segunda subiram. Desceram logo no ano seguinte. Mas é uma equipa meio da tabela. Talvez estas odds estavam-se pela confiança em ter andado aquele 4-1 ao on-over. O Dursun. Pai, toda a lança estava de uma boa forma. Mas eu tenho que ir de Borussia. Eu sei que o Borussia vão chegar lá fora. Uma equipa muito fraquinha, eu sei. Pai, mas... Aquele 3-2, agora o Leverkusen. Eles só fizeram seis golos fora esta época. Três foi logo neste jogo, o Leverkusen. Vou confiar que esta pausa de inverno fizeram-lhes bem. E embora seja uma equipa fraquinha fora... Pai, vou no que me dá mais confiança. Até porque a diferença é sinalável. A diferença de qualidade é grande. Pai, e temos aqui a oportunidade da Liga Europa. Que é o único caminho para o Borussia Mönchengelar chegar lá. Vai forte. E acho que temos uma boa odds para ganhar. Borussia Mönchengelar. Muito bem. Rodrigo. Acá, eu acho que o Bayern ganha fácil. Mas a gente já deu para ver que este ano... Essas odds de 1 e 10, 1 e 15 para o Bayern... Não tem valor, né? É um time que não está pagando isso daí. Então, eu não achei nenhum mercado assim que valesse a pena pegar, sabe? Porque talvez em live... Talvez em live seja uma oportunidade. Eu acho que... Consegui pegar um Bayern mais alto assim, mas... Sinceramente, pegar o Bayern no pré-live a 1 e 15... Para mim, este ano não está... Não está justificando. Eu falo-vos nisso e lembro-me da minha tipa... A última tipa de que o Bayern... Eu fui de ambas mangas com o Schalke e ficou 1 e não mexeu mais daí. Sido, desde o Bayern tem sofrido golos. E isso é que me chama a atenção. Muito provavelmente aqui no... No Wolfsburgo a coisa pode se dar. Não sei, vamos ver. Mas eu afasto-me de taças para mim, não é a minha praia. Championship, Vigam, Norwich. Rodrigo, Diogo, alguém tem alguma coisa? Não. Não? Não. Ok, eu tenho. Eu estou de Norwich, handicap asiático zero. E é a segunda vez que eu vou à procura de algo... Incluindo, por exemplo, esta equipa do Vigam. Tem sido uma equipa complicada. Eu sei que o Norwich vai fora. Eu protejo-me aqui com um possível de empate. Acredito que o Norwich possa corresponder a este jogo. Não pode atrasar-se muito mais. A coisa também não está famosa para o Norwich. Está ali mesmo na linha para disputar os play-offs. Tem equipas muito boas pela frente. Desde a Newcastle, Huddersfield, Leeds, Sheffield-Wendt, Carlos Carvalhal. Já o Vigam tem que sobreviver a esta Championship, procurar pontos onde mais precisa. Teve dois jogos seguidos, ganhou. E bem, ganhou e bem. Tem uma vitória agora em Cardiff. Exato. Está lá à espera. Não, o Vigam depois perdeu agora no Sheffield. Já o Norwich, lá está, foi um jogo muito difícil. E é dentro desta base que o Cardiff, que o Diogo falou, que eu vou à espera deste jogo. Eu acho que o Norwich também está um bocadinho menos ofensivo, mas até cá pela certa. Eu acho que também é muito bom abordar um bocadinho o jogo nesse sentido. Não acredito em muitos golos neste jogo. Um jogo a controlar, o Norwich joga fora. Sabe que este Vigam está algo desesperado para sair desta linha que nos leva às outras competições, e não à Championship. Não está também muito longe de superar essa linha. Apenas três pontos do Blackburn, também uma equipa que também recentemente ganhou. E acredito que este jogo que o Vigam tem, que apenas vai disputar o 29º jogo, já o Norwich vai para os 30 jogos, o Vigam tenta aqui, sabendo que está um bocado atrasado relativamente ao Blackburn, a nível de jogos, tentar responder e tentar ganhar o ponto. Daí, protegendo-me com o handicap e também dando valor, a meu ver, ao Norwich, que quer chegar e pressionar, sobretudo, o Sheffield. E acredito que o Huddersfield, os Reading e os Brightons e o próprio Newcastle já venham longe. Mas acredito que o Norwich quer disputar muito os playoffs depois de acesso à Premier. Por isso, volto a repetir, Vigam Norwich, Tom Norwich, Anticaposáticos 0. É a minha ideia para este jogo. Pois há aqui, League One, League Two, aqui o Diogo costuma opinar melhor do que eu. Tens alguma tip para estes jogos? Não, fugi do Sochou, com o Oxer. Mas eu acho que, pá, é a história do Sochou, em caso, contra o Oxer, eu sei que historicamente não tem acontecido e tal, pá, mas eu não ligo muito a isso, vou ter sincera. Eu não vou, eu não vou, mas, eu não vou, mas... Percebo. Muito bem, entretanto, o Mónaco acaba de marcar o gol, um zero para o Mónaco. Espero que fique por aí, que levanto o pé do acelerador. Antes disso, temos um jogo da série italiana, Roma-Fiorentina, e eu depois, se quiserem, como os jogos começam às oito horas, falo um bocadinho da Ligue 2, e já explico porque é que não vou neste momento lá. Roma-Fiorentina. Rodrigo, tens alguma coisa para este jogo? Não tenho. Diogo. Sim, é a última que eu tenho também. Eu não posso negar que esta odd da Roma, em casa, está justa, está boa, não posso negar isso. Mas eu prefiro fugir disto e vou em golos, eu vou em um cover 2,5. Pá, do que eu conheço a Fiorentina, não estou a olhar para a estatística aqui. Pá, do que conheço a Fiorentina, uma equipa que queria muito, é verdade, mas tem uma defesa muito fraquinha. Embora volte aqui o guarda-redes, tem uma equipa fraca, não gosto. Uma defesa, peço desculpa. Pá, mas tem um bom ataque. A Roma, em casa, é fortíssima. Pá, ainda não perdeu este ano, só perdeu com o Porto. Também foi aquele jogo que foi expulso da Erocia, não é? Claro que isto é estatística, pensar nisto da Roma, mas eu prefiro ir em golos. Pá, acredito no gol da Fiorentina, sinceramente. E mesmo em 3 da Roma. Estas são equipas de golos, defesas fracas, tem tudo para bater. Houve 2,5. Muito bem. Pá, eu sei que o Calinito está fora, eu sei disso. O Calinito está fora e é mais difícil, o Baba Carmas. Por outro lado, aquele Bernardo Edson, minha Nossa Senhora. Muito bem. Eu olho um bocadinho este jogo também à margem de... Não sei porquê, hoje parece que os jogos são todos um bocadinho mais contidos. Eu acho que a Fiorentina gosta destes jogos. Jogos com os grandes de Itália, com as Juventus, com equipas como a Roma, a Nápoles. Na Fiorentina, Cláudio Kicão, sobretudo, com equipas mais acessíveis. Para mim, é daquelas equipas para meter para o saco. Eu já tinha falado aqui nisso. Eu até esperava, na altura, uma reação da Fiorentina na qual não teve. Depois até acabou por ganhar. Mas, sinceramente, é nestes jogos que os jogadores, pelo menos, se sentem um bocadinho mais entusiasmados. Eu estou a procurar aqui valores no handicap positivo da Fiorentina. Eu também não acredito que a Fiorentina leve aqui uma goleada. Não sei porquê vejo isto num jogo mais complicado. Vejo golos também, um bocadinho na linha do Diogo. E estou aqui no handicap mais 1,25 para a Fiorentina. A Otis está muito boa. E, posto isto, acho que vale a pena ir por aqui, já que contra equipas grandes da Fiorentina não costuma falhar. Se falhar, tenho que assumir a rede e tenho que colocar de infinitivo desta Fiorentina no saco. Ou então ir sempre contra ela, porque de resto não vale a pena aproveitar equipas como esta. Taça do Raio, Barcelona-Atlético-Madrid. Aqui sim, um jogo importante. Rodrigo, já que o Diogo fechou a loja. Tens alguma coisa para este jogo? Então, eu estou bem na cara na semana passada, que eu fui no Atlético de Madrid, não empata, né? Acho difícil qualquer um dos lados encontrar muita motivação para este jogo, né? Está decidido ali numa eminatória, né? Acho que é um jogo que fica de fora, sim. Não vejo nada interessante, mas não tivesse sido um placar mais apertado, mas do jeito que foi. Muito bem, entretanto, o Monaco faz o 2-0 e o Bordeus também. Começa a ficar perigoso o meu indicado. Mas pronto. Muito bem. Entretanto, temos um jogo também para a Ligue 1. É, Paris Saint-Germain, Lille, Rodrigo, Diogo, não vai mais nada. Tens alguma coisa para este jogo? Não tenho, mas achei o emin 25 puxado demais. O que tu acha? Eu olhei para o handicap positivo do Lille. É, não, eu não vou para lá. Eu espero o Ricardo para lá da Ligue 1, né? Mas eu achei muito amassado, assim. Também pensei nisso daí, mas... Sem aquela convicção, manja. Sim. E aí, Henrique? Eu sou sincero. Este parece ser germano. Epá, se o jogo não fosse no Parque dos Príncipes, provavelmente exploraria aqui os handicapos positivos para o lado do Lille. Agora, eu digo que também vamos ser sinceros. Também não me... Aquela frente de ataque. Não me inspira muita confiança. Procurar o ambos marco. Epá, sou capaz de te aconselhar. Eu acho que é um bocadinho arriscado. Sinceramente, no Parque dos Príncipes, isto é um jogo para resolver cedo. Era a minha ideia que se passava no Mónaco. Mas já lá vão dois e uma polícia ia dar resposta. Mas pronto. É um bocadinho por aí. Eu acho que temos que ter muito cuidado com o que aí vem. Não sabemos muito bem o que é que vai na cabeça das equipas. Eu acho que se o Precisa Germano carregar bem no acelerador, dá para dois ou três. Eu agora, por curiosidade, estou a olhar aqui para os overs. Acho que estão esmagadíssimos. O over 2,5. Bem, não está mal o over 2,5. Estar à espera do 2,1 para o Parque dos Príncipes Germano, por exemplo. Mas eu não me metia muito neste campo. Porque o Parque dos Príncipes Germano é também uma equipa que faz um, dois golos e deixa-se ficar. À espera do Lille que me faça cair o ambos marco. Ou que me faça cair um over 2,5. Sou sincero, não consigo ir para este jogo. Agora, há que respeitar o que o Lille faça neste jogo. Vem de uma derrota. As coisas não estão bem. Ainda por cima contra o Lorient, em casa. Eu sei que o Lorient é uma equipa aflita para ganhar pontos. Está na última posição da tabela. Mas eu esperava, neste jogo, sim, uma reação boa do Lille em casa. Depois de vir de uma vitória contra o Lyon fora. Mas não, não o conseguiu fazer. E sou sincero, duvido muito que consiga fazê-lo ao Parque dos Príncipes Germano, sabendo que está na segunda posição, sabendo que o Mónaco está a jogar bem. E partindo ainda, que às oito horas, quando entrarem em campo, sabem que o Mónaco, pelo menos, já está a ganhar 2-0, aos 24 minutos. O que vai dar uma responsabilidade extra aos jogadores do Parque dos Príncipes Germano. que estão com a mesma pontuação que o Nisse, que perdeu no último jogo. E, sinceramente, acho que vai ser um jogo mais para controlar, um jogo mais para golear. E, sinceramente, o preço que nos pagam, mesmo na ilegalidade que estou vendo aqui, não compensa o risco de um over 2,5, por exemplo. Agora, handicapos positivos. Mas, não sou sincero, acho que já arrisquei pelos vistos do Montpellier. Aqui, muito menos. Pelo menos, o Montpellier tinha feito algo na última jornada. Este Lille, não. Daí o meu afastamento deste jogo. Não sei se, Rodrigo, depois disto queres ir em alguma coisa. Não, não me quero não. Depois da ação, eu não me quero não. Até lá, não. Depois da Ligue 2, falar aqui um bocadinho da Ligue 2, eu vou-vos explicar porque é que... Já vos tenho dito que tenho estado fora, porque na legalidade não existe este mercado, infelizmente. Pergunto-me sempre, nunca, nem eu não obtive resposta, porque é que na bet.pt, na bet.click, não tenho estes jogos, e se for ao placar, eu tenho. Mas, pronto. Valeu. Uma altura, o Diogo, uma vez, foi aqui no Chococo, e eu disse, cuidado, 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 e tive razão. O Diogo está aqui, não me deixei mentir. A Ligue 2 está a passar um momento complicado. Nesta altura, para além das condições climatéricas, os terrenos ficam mesmo em condições muito complicadas. Vocês já sabem, eu falei isto na última emissão, que, para mim, pouco me importa, porque se as equipas quiserem marcar dois, três golos, marcam, independentemente de se a questão está encharcado ou não. Eu acho que chegamos a uma fase desta Ligue 2, sobretudo de janeiro e fevereiro, até um bocadinho ao início de março, que as equipas jogam para o ponto. Se vocês olharem para as classificações, veem que esta Ligue 2, são poucos os pontos, separam entre elas, a não ser as equipas que realmente estão mais distantes, como o Brest, por exemplo, o Rames com 38 pontos, o Brest com 44, e depois têm ali equipas todas muito juntas. Do 14º lugar ao 4º lugar, são apenas 6 pontos de diferença. Pessoalmente, analisa-se que isto é muito complicado. Nesta altura, o ponto é importante. Sumando isto, pensem que os jogos em casa são para ganhar. Às vezes não se consegue, consegue-se o empate. Eu acho que nesta altura, é a altura de nos afastarmos. Depois temos que contar também que equipas como o Orléans, o próprio Turres, eu acho que, se eu sou sincero, o Alcocerre já desceu. Infelizmente, um grande nome no futebol francês, desceu, vai descer ao Nacional. Mas o Orléans, o Turres, é sempre equipas muito complicadas de se frontar e que estão ainda bem capazes de disputar cada jogo. E depois, há que ver a jornada em si, né? Vê com quem que o Brest vai jogar, com quem é que o Rames vai jogar. O Rames acabou de empatar, o Strasburg ainda falta um jogo, está com um joguinho atraso. Sinceramente, é preciso ter muito cuidado com estas contas. Estejam muito atentos à tabela classificativa. Manda imenso para fazer uma aposta para a Ligue 2. E neste momento, eu sou um favoroso adepto da Ligue 2, sobretudo no seu começo, que é o overs, 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 ambas marcam. É a minha praia, sabem disso. Mas agora é aquela altura do ano em que eu retiro o pé e deixo as equipas jogarem entre elas. Há bocado, o Diogo falou. Ah, o Chocou com o Orrecerro. Epá, pois é, pois é. Só o Chocou vem de duas derrotas seguidas. O Orrecerro tem 19 pontos. O Orléans tem apenas 21. Está tudo muito, 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 muito colado. Enquanto há oportunidade, um ponto vale três nesta Liga 2. E pronto, mais não digo. Vale a pena esticar muito nas explicações nesta Liga. Eu sei que vocês são tão incapazes, vocês, todos nós, a não ser no placar, a gente consiga explorar este tipo de mercado. Neste resto, muito cuidado ao apostar neste momento. até meios de março, primeira, segunda semana de março. Depois aí já se vão começar a nível de pontos, começa-se a distanciar mais um bocadinho. E vocês conseguem aproveitar aí, sobretudo, os golos, que é aquilo que rende mais na Liga 2. Agora vou fazer um parênteses, vou aqui ao nosso live. O Eberton lançou, vou estar lançando aqui umas tipos na qual ele ativeu também e estudou os jogos. E foi dentro daqui. Da maneira que fomos falando, ele também foi dentro das tipos dele. Entretanto, o P. Martins também diz, ao Paulo, ele está muito fraco, defende bem, mas queria muito poucas situações de golo. Concordo. Ainda por cima, estão-se a Marco Lopes, que é o que faz a equipa a jogar. Se sofrerem gols cedo, é saco cheio. Muito pobre, destruí-lo. Pois, há um bocadinho a imagem do que eu falei aqui sobre a aparência germana Liga, do jogo que estávamos aqui a destacar. Agora procuro, Diogo, já fechaste as tuas tipos. Só um... Viu, Rick, teve uma mensagem do Cheque 99, falando do jogo do Bayern. Falando que mais de seis cantos e meios para o Bayern tem valor para ele, que está acima de 1,70. Porque eu falei que eu não tinha visto o valor em nenhuma linha, né? Parece interessante até, não? Mais de seis e meios cantos para o Bayern. Porque não aposto muito em descanteio, mas fica a dica aí do Cheque. Muito bem. Por acaso, peço desculpa, Cheque. No meio daquilo que se foi escrito aqui, passou-me a tua pergunta, neste caso, a tua dica para o Cheque. Eu também sou sincero, não sei apostar em cantos. Eu também não. E não vou por aí. O máximo que eu faço, o máximo, por exemplo, vamos pegar um jogo de liga, vai. Manchester City e Burnley. Jogando em casa o City, ou o City está perdendo, ou o City está empatando, nos últimos dez minutos eu começo a arriscar nos overs de escanteio. Só seguindo o raciocínio básico que todo mundo segue, de que times da casa com alto favoritismo geralmente colocam alguma pressão quando estão perdendo ou empatando os jogos em casa. Aí eu tento fazer uma brincadeirinha ali, mas não sei nem se sou estratégia, só para tirar alguns. Já ganhei algumas assim, mas já perdi também várias. Mas é a única coisa que eu faço em escanteio. Muito bem. Já que estamos em terras gaulesas, eu vou fechar para a liga francesa. Tenho apenas dois tipos a mais, daqueles que eu já dei. Quatro no total. O Belém e o Toulouse, eu estou no Overdose. Lá está. Uma equipa que precisa também de sair do lugar lá de baixo, para fugir à Ligue 2. O Toulouse mostrou um bom... fez um bom jogo em casa contra o Angarra, uma equipa muito difícil. Se bem que o Angarra é mais forte em casa e longe vão os tempos que o Angarra andou nas primeiras posições sobretudo na época passada. Mostrou aqui alguma coisa. Eu sinceramente não compreendo as odds. Sou sincero. Vocês podem ver para quem ganha o 4-0 no último jogo. Uma boa reação do Toulouse. As odds estão a chegar aqui aos 3 euros para o Toulouse. no favoritismo. Está ligeiro para o Lorien, mas há diferença. O campo é complicado. O Lorien gosta muito bem de jogar em casa. E a equipa, para mim, que mais consegue lucros a jogar em casa. Mas este ano a coisa está mesmo mal. Sofreu muito com as saídas de jogadores importantes. muitos deles, o nosso português, que está lá no Dortmund. Imposto isto, não vejo este jogo no money line. Vejo este jogo em golos. Eu vou no over 2. Eu sei que está naquele meu limite no over 1.50 e picos. Provavelmente, em Portugal, estará um bocadinho mais baixo. Ou então nem haja, que é o mais certo. Mas vocês podem, podem arriscar aqui um bocadinho para o over 2.5. Acho que vai cair fácil. Acho que é jogo para golos. O Toulouse fora agora também tem que mostrar. E tem que ganhar este o Lorien. Tem que fazer por isso. Depois de 4 derrotas consecutivas, ganha o jogo. E vai à procura de continuar com esta senda de vitórias e tem que o fazer. Depois do outro lado também temos o Lorien Canho e que tem aqui 3 pontos de diferença para se salvar. Tem aqui um Mets que foi penalizado com menos 2 pontos. O que ajuda a encurtar ainda também esta margem. Aqui um bocadinho à margem do Codista League 2. Por exemplo, aqui do meio da tabela entre o décimo lugar e o vigésimo a distância também é curta. Muito cuidado com estas equipas entre si. Viu-se, por exemplo, que o Nantes e fez com o Nantes. Eu antevi o Over 2 na altura. Pensei que a coisa até caía, mas não caiu. Consegui ver que o Nantes podia não continuar com a senda de empates ou vitórias que nos tinha habituado. E acho que agora é preciso ter muito cuidado também neste tipo de equipas. Sobretudo ali entre o décimo lugar onde o Toulouse o ocupa até o vigésimo o que é o último o Orrient. Se repararem o Orrient 21 pontos Bastia 22 Engarra 23 mete-se 24 pontos Dijon mesmos pontos Caé 25 pontos Vocês podem ver que aqui a distância também está curta e logo a seguir vem logo o Nantes o Montpellier que toma até a jogar hoje com 26 o Lido com 26 o Nantes com 27 ou depois o Toulouse tem aqui 29 pontos e depois já vamos para os 31 Cuidado isto agora o ponto também conta e estamos na segunda volta por isso fica aqui a minha dica Outro jogo importante Marseille-Aguingã Guigando duas rotas seguidas não traz não traz bom goer eu gosto sou sincero gosto muito desta equipa já me fez feliz muitas vezes sobretudo quando chegava na Liga Europa lembro-me daquele jogo foi o espetáculo que fizeram na Grécia contra o Paloc ambas marcam que o fácil façam nessa altura perto de bater o recorde ao Rodrigo que ambas marcam que ele fez aos 4 minutos ou 6 minutos aos 4 minutos eu 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 para o outro lado da Marseille não acho que não vale a pena falar-nos muito mais do que isso Marseille reforçou-se bem perdeu o último jogo é um facto perdeu o último jogo em Mets não foi fácil para mim surpreendeu-me mas eu quando estava-nos na rádio a falar sobre isso e quando quando cheguei ao fim eu disse mas Marseille não está a jogar mas o que é que se passa quando fui ver o 11 eu ressusquei eles deixaram a equipa toda no banco e depois quando tentaram meter a equipa de início anormal com 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 o Mets em casa faz isso surpreendendo-me também a dispresência deste treinador que facilitou de manhã em masia e acho que custou-lhe aqui quiçá uma aproximação ao Lyon neste campeonato para este jogo não conta outra coisa a jogar em casa não há não há meias medidas é jogo para ganhar é jogo para fazer o bom e o melhor acredito que o Guigan mostra aqui alguma coisa tem que reagir diz eu gosto do over aqui também pelo Guingan o Marcelo já disseste tudo mas pelo Guingan pá uma equipa de contra-ataque muito forte pá não sei o que é que tu achas eu vou dobrar 2,5 é a minha tipa exatamente eu vou dobrar 2,5 é a minha tipa acho que pode cair o Marcelo também nos habituou isso mesmo a golos a ser uma equipa uma equipa mais 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 ofensiva e aproveitar também o Guigan lá está tem que mostrar algo tem que e acho que estas duas equipas a jogarem uma contra a outra grande jogo que se prevê não é? e acho que uma equipa contra a outra eu acho que até se podem podem ser pode ser bom para os golos o Guigan na praia deles em contra-ataque sim claro e o Marcelo na praia deles quer jogar em casa grande jogo sim e eu só espero sou sincero eu só espero é que o treinador não invente outra vez não também acho que não vai eu estava estava a te ouvir ia ser piada porque quando vi o banco o Paia incrível o Guigan rodou tudo quase o Paia está no banco o Paia não pode pôr o Gomes não pode pôr o Gomes no banco não pode não pode ele facilitou demais eu pensava que aquilo era um jogo que estava descontado e que veio-lhe mal muito mal e custou-lhe gastando as custou-lhe ali pode ter-lhe custado a Europa naquele jogo mas pronto logo se verá pronto sendo assim o Diogo ajudou-me no meu raciocínio ainda bem somos dois a pensar o mesmo ouve-a dois e meio é a minha tia engraçado eu estava-te a ouvir falar e pensava que o José Marcelo não não vou não vou não vou até porque é quando eu disse pá mas também gosto dos golos sim sim mas eu não vou no Marcelo é porque eu sei lá lá está eu falei eu tenho medo que o treinador invente tenho medo que os jogadores também digam assim ao treinador é para a calma não nos tires aqui muitas vezes porque isso pode correr mal e prefiro ir em golos até porque o Marcelo está muito mais apetecível só por aí tem valor o Marcelo vai baixar 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 até dia 8 amanhã vocês não encontrarão o Marcelo na legalidade já está a 1.60 quando chegar amanhã para volta desta hora estará a 1.50 provavelmente aí já deixa de ter valor a meu ver para o risco que é no jogo atenção porque o Marcelo até pode acontecer estar ali e marcar um golo e depois tentar fazer o segundo sofre porque está todo balanceado para a frente lá está o contra-ataque do Guigã e o Guigã vai duas vezes acima e faz uns gols e até ganha o jogo eu faço mais gols vou sincero as testes das duas equipas são perfeitas para isso mas pronto na sexta-feira cá estaremos para ver se temos razão ou não e fica aqui a minha dica e fecha-se então aqui o Busillis da Liga Francesa pergunto Rodrigo mais ideias para os jogos que temos aí a meio da semana se tens alguma coisa do Busillis eu só tenho duas apostas não duas não uma e outra eu só ia jogar no ar para jogar na primeira a primeira é no Dortmund em reta pela taça da Alemanha eu estou em reta mais um e meio Dortmund com o herta e estás no herta mais um e meio sim ok e a outra é Lice Terideb pela ai que eu também olhei que eu também olhei para esse jogo anda de lado amigo porque é assim né mas aí eu lembrei final de semana tem Champions meio de semana tem não meio de semana tem Champions final de semana tem Premier League eu imagino que numa escala de prioridades a FA Cup seja a última do Leicester né eu fiquei meio cabreiro nessa aposta mas é que são horas chamativas né não sei fiquei eu acho que deixa o Diogo falar deixa o Diogo falar para ver se eu formo opinião eu só queria dizer uma coisa eu acho que este jogo é o jogo do Rubsado que está ali em cima da mesa à espera que alguém vá lá buscar digo eu mas diz Diogo a tua opinião não eu concordo um bocado com o Rodrigo eu entendi pelo menos isto acho que é possível ao do Leicester mas pá não dá não dá não dá e pensar na Champions não e atenção ao derby e atenção ao derby exatamente muito bem bem futebol europeu estamos fechados Rodrigo se quiseres acertar agulhas aí preocupais se passando é o jogo que estavas a falar que se calhar entravas em live não é? qual jogo? o Leicester o Leicester? sim com o derby que eu ia entrar em live? não era aquele tipo de jogo que tu poderias entrar em live ah sim sim sem dúvida sem dúvida se você dá uma olhadinha no jogo não não estavas a ter que contar duas a do Dortmund e a do Leicester se calhar em live não foi? foi o que eu percebi não o Dortmund é uma pode é uma eu fiz uma postinha pré-live mesmo o Leicester é só pode ser que vem no jogo que tenha alguma oportunidade mas é isso que eu tava a dizer talvez em live falando nisso só pra atualizar que eu peguei aquele Armínia blé 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 eu te fez um gol já viu aquela postinha que eu sugeri eu futejei aqui sem ninguém ver porque eu não era como é que você falou sim legal estive a estudar ontem este jogo e este Waldorf foi a equipa que eliminou o Darmstadt da primeira é uma equipa amadora que joga na Liga Regional do Sudoeste e eliminou uma equipa da primeira só que é o Darmstadt grande história muito bem e aí pra mim europeu é isso Ricardo essa semana eu não gosto muito de taça sim é normal acho que nós aqui também somos um pouco assim não gostamos muito de taças agora pra América do Sul tem umas coisinhas então lá pode disputar vamos estar atentos e vamos afirmar começar então com o Libertadores ok Libertadores Libertadores hoje a gente tem três jogos são jogos complicados principalmente porque os primeiros jogos foram foram resultados bons né principalmente para os visitantes e os outros são jogos muito equilibrados por exemplo União Espanhola ganhou do Cerro por 3x2 no Uruguai é uma situação muito confortável o time pode perder o jogo em casa eu não gosto de entrar em jogo assim talvez over não sei tem skip nesse jogo o Júnior ganhou do Carabobó na Venezuela eu até tinha pensado nisso na semana passada não sei se vocês lembram só que não mereceu assistiu um pedaço do jogo e o domínio total do Carabobó é um golaço do Júnior Barranquilla e ganhou o jogo e agora no retorno também com a vantagem o Júnior pode administrar um jogo de forma mais tranquila pode jogar em casa contra uma equipe venezuelana o único jogo que eu estou hoje é o El Nacional contra o Atlético Tucumã semana passada eu destaquei que a gente estava diante de odds completamente realistas o jogo até bom eu fui agradeço porque eu fui e fui contigo ficou 2-2 a gente chegou à conclusão aqui que não tinha cabimento aquelas odds 1-25 para o Atlético Tucumã agora jogando em casa na altitude de quito contra um time argentino que não tem experiência nesse tipo nessa estância de competição embora seja boa equipe jogando precisando do resultado fora de casa o 0x0 e o 1x1 é do El Nacional então o Tucumã vai precisar fazer dois gols vai precisar ganhar o jogo precisando se expor na altitude eu acho que a gente tem um cenário que vai favorecer o El Nacional mesmo ele sem precisar ganhar o jogo então vou de vitória do El ele está quase no par as odds então para mim tem valor eu vou na vitória do El Nacional do Equador Rodrigo fala eu também se parei este jogo queria falar um bocadinho contigo sobre isto vamos embora porque eu olhei para o over 2 1x74 e vejo em Quito como estás a dizer e o Tucumã a precisar o que é que tu achas este over 2 muito alto está muito bom na verdade até é que Libertadores você vai ver que é natural eles valorizarem um pouco o over mas nesse caso eu acho que está um pouco errado porque geralmente isso acontece nos jogos na primeira mão dos jogos como vocês chamam a primeira eliminatória quando a gente tem jogos mais moderados nem aí foi um jogo moderado foi 2x2 o jogo na Argentina qual altitude que a gente sabe que deixa a bola mais rápida contra o time visitante precisando fazer gol e dando oportunidade do time da casa jogar no contra-ataque como jogou já na Argentina e foi bem sucedido eu acho que esse over 2 tem muito valor nessas horas ainda até se tivesse mais um 1,50 às vezes que a gente vê já teria valor mas com 1,70 pelo amor de Deus tem muito valor é mais alto acho que tem muito valor claro contigo muito bem Rondês tenho aqui uma pergunta para ti o Junior gosta de contra-ataque com o Luiz César está uma equipa completa vejo valor do Moneyline do Junior penso que vou mesmo check 99 é check em tese é um jogo para o Junior ganhar mas não precisa mas primeiro não precisa segundo não consigo esquecer que foi dominado amplamente pelo Carabobó uma equipe totalmente sem tradição um time mais fraco ganhou acertou o gol e acabou segurando o jogo ganhou de 1x0 e ainda sem precisar claro o mesmo raciocínio que eu estou aplicando aqui para o Atlético Nacional e Tucumã pode acontecer lá por exemplo o Carabobó tem que se expor mais para ganhar o jogo e mostrar e se expor às fragilidades defensivas e o Junior mais tranquilo acabar ganhando só que a 1x60 acabou porque não está não está me comprando ainda entendeu o Junior nessas condições e ainda com a lembrança do jogo eu estou meio fiquei meio assim de fora Muito bem muito obrigado Rodrigo eu vou fechar a Libertadores toda sim sim pode ser então vamos lá Polo Polo e Botafogo sim Rodrigo passa a dizer Bota Fogo fazer mais um não Colo Colo olha só fala 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 vamos lá assim o Botafogo foi bipolar no jogo da última quarta-feira primeiro tempo muito bom abriu 2x0 no Polo Polo sem maiores dificuldades e no segundo tempo tomou um sufoco tomou um sufoco tomou um gol quase tomou um empate é o que é bom para o Polo Polo aqui o Polo Polo fez o gol fora de casa então para o Polo Polo basta ganhar de 1x0 lá que ele se qualifica eu vou confiar mais na boa imagem que o Botafogo deixou eu acho que é um time o time do Jair Ventura desde o ano passado é um time defensivamente muito forte que joga no contra-ataque foi assim durante o Brasileirão todo e foi bem sucedido porque ninguém dava nada pelo Botafogo no passado o time chegou na Libertadores claro que graças as duas vagas extras mas acabou chegando ninguém ia acreditar o Botafogo para todo mundo ia lutar contra o rebaixamento eu acho que tem muito da mão do Jair Ventura de montar um time muito forte olhando as odds que depois primeiro a gente faz a análise depois a gente olha as odds o Polo Polo 1x60 na minha opinião não tem valor nenhum eu acho que está tudo valor jogado para cima do Botafogo não estou vendo o Botafogo perdendo se perder vai perder por um gol de diferença seria um void aqui mas eu acho que vai acabar empatando o jogo é que eu não tenho bola para apostar empate mas eu sei há quem tenha eu até entendo se ele é um jogo desse que eu iria no empate mas eu vou aqui no Botafogo fazer mais um está com boas odds eu acho que é uma boa bet não e o Rodrigo isto é concordo concordo não não concordo inteiramente por uma questão o Colo Colo está a ganhar um zero chega sim sim chega e não não concordo concordo tens razão vamos lá no outro jogo que é o Milonarios da Colômbia contra o Atlético Paranaense do Brasil mais um jogo mais um jogo aqui que eu acho que as odds estão um pouquinho fora do ajuste aqui não vejo o Milonarios tão favorito assim contra o Atlético Paranaense principalmente precisando ganhar isso pode fazer a diferença porque o Milonarios é um time colombiano um time jovem fez um ótimo jogo aqui na Arena da Baixada eu tenho que reconhecer eu fui no Atlético Paranaense em alguns momentos do jogo eu vi a coisa mal parada para o meu lado eu falei porque além do Atlético não jogar bem o Milonarios jogava bem aí acabou tendo um pênalti o Atlético vai lá que ganhou o jogo mas de qualquer forma o Milonarios surpreendeu só que essas odds de 5 para o Atlético Paranaense contra o I60 não me parece adequada pela realidade dos times o Atlético Paranaense é um time que é a base do ano passado também é um time jovem mas foi um clube que foi buscar reforços experientes cascudos igual o Graffiti que fez um gol aqui de pênalti Carlos Alberto jogadores com experiência de libertadores com experiência de futebol brasileiro para tentar equilibrar um pouquinho esse elenco que é bastante jovem mesmo acho que o Atlético Paranaense na mesma situação do Botafogo vai buscar o empate lá no na Colômbia e também não vejo não vejo grande margem mesmo que o Milonarios vença eu não vejo goleada nem vitória por mais de dois ou mais acho que tem valor esse Azean mais um em cima do Atlético Paranaense agora vamos para quinta-feira ô Diogo se você quiser falar de algum jogo só me interromper não, não, não eu vou me trompeando olímpia contra o Independiente Del Valle aqui vai o Zé Teimoso de novo eu vou na vitória do Olímpia eu gosto desse time do Olímpia assim, não gosto não porque jogou pouco mas é um time que eu acho que tem que é promissor né tem o Roque Santa Cruz que a gente conhece a última temporada dele está se aposentando tem o Benítez tem o Pablo Monchi do Boca Juniors né é um time assim tem o Mendieta que jogou no Palmeiras o Ribeiro que também é experiente assim para os padrões do futebol paraguaio me parece uma equipe qualificada uma equipe que tentou se reforçar para jogar essa Libertadores e do outro lado a gente tem Independiente Del Valle que ganhou lá ganhou lá no Equador eu fui de dupla possibilidade acabei perdendo a aposta só que é o vice-campeão atual da Libertadores mas não é mais aquele vice-campeão da Libertadores nove jogadores do time titular do Independiente Del Valle eu já falei isso aqui saíram do time e acho que isso em algum momento vai acabar sendo decisivo acho que o Independiente Del Valle vai sentir essa falta ganhou na base da altitude da força lá por um a zero mas eu acho que o Olimpia vence e eu acho que até o Olimpia vai se classificar mas vou na vitória do Olimpia meu último jogo para Libertadores é o The Strongest contra o Vanderes do Uruguai inclusive uma coisa engraçadíssima tem alguns sites também de apostas aqui no Brasil como aposta ganha e compartilharam no Facebook uma pick um tipster para esse jogo que foi na rodada passada do Libertadores e confundiram esse Vanderes com o Vanderes do Chile o tipster o posto especialista porque esse Vanderes chileno é um time pegando todas as estatísticas do Vanderes do Chile mas esse é o Vanderes do Uruguai ai meu Deus complicado né quando um especialista faz isso complica porque não é difícil você ter essa informação meu Deus do céu dá um Google aí você vai ver qual o Vanderes é meu Deus é preguiça ainda né mas vamos lá só uma curiosidade só para não é ninguém que a gente conheça não é fofoca nada não é nenhum conhecido nada só a gente sabe como é que está esse Facebook de tipster uma infestação da gente que a gente acompanha vamos lá eu vou na o Strongest over um e meio gols é ah Rodrigo você está contradizendo o teu argumento dos outros jogos pode ser o Strongest já meteu 2x0 no Uruguai vai jogar em La Paz mas eu acho que La Paz o Strongest em La Paz bota sempre muita pressão o Vanderes talvez queira fazer alguma graça lá vai precisar fazer gols vai se expor eu acho que é todo o cenário para o Strongest fazer o que sempre faz quando joga em La Paz quer ganhar e ganhar bem então vou de Strongest over um e meio gols está registado e é isso o Libertadores essa semana é isso ok podes partir agora para os estaduais se quiser na verdade eu vou ficar ainda na América do Sul eu vou para o Sul-Americano Sub-20 tem sido um bom torneio para mim espero que a gente possa fechar no lucro nesse torneio primeiro jogo Brasil e Argentina é não sei nem falar tudo que envolve esse jogo pode ser o sub-infantil sub-5 anos pode ser da categoria do Afonso Ricardo vai dar briga a molecada vai se espancar no jogo e ainda mais aqui tanto que no jogo contra Brasil ganhando a Venezuela na última rodada o pessoal do Uruguai está vendo o jogo o jogador do Brasil do Uruguai brigaram na saída do estádio você vê a rivalidade continua presente ainda assim os dois times estão fazendo campeonatos abaixo do que a gente esperava a Argentina a gente sabe que é aquela zona habitual a federação está com desmando completo isso tem afetado muito as categorias de base da Argentina a gente viu isso nas Olimpíadas a gente está vendo em todas a Argentina é atual campeã mas no torneio de 2015 mas desde que aquela crise administrativa se instalou no futebol argentino tem prejudicado muito as categorias de base da Argentina essa seleção teve uma primeira fase muito irregular ganhou só um jogo da Bolívia empatou os outros três passou invicta mas agora na segunda fase os problemas a gente vai ficar mais expostos ganharam da Colômbia é verdade a Colômbia até agora o pior time a vice-campeã é o pior time do sul-americano desses que avançaram para a hexagonal final mas perdeu de 3 a 0 do Equador e perdeu de 3 a 0 do Uruguai Brasil eu vejo o Brasil no estágio um pouco melhor apesar de ter feito uma campanha decepcionante também avançou só em terceiro colocado na primeira fase agora se não tivesse ganho da Venezuela com gol no apagar das luzes também estava ferrado mas nos jogos que o Brasil fez o Brasil mostrou um pouco mais de organização um pouco mais de expulsão tomou a virada mas assim o Brasil não é de tudo mal não dá para pegar e jogar no lixo e para esse jogo ainda tem jogadores importantes voltando como o Lianco ou o Arana que já fez dois gols no campeonato apesar de ser esse clássico tudo que envolve Brasil e Argentina eu tenho a impressão que eu jogo para o Brasil ganhar e as odds estão altas permitindo até um asam zero um downlobet interessante aqui então eu vou de Brasil downlobet contra Argentina Outro jogo também que me interessou é o Equador e a Colômbia eu tinha até discutido com o Rick Silva no top que esse Equador é um time interessante aí bem naquela rodada tomou de 4 a 0 da Venezuela é o time da casa esse torneio está sendo realizado no Equador mas o Equador se recuperou goleou a Argentina e está perto só o Uruguay já se classificou para o Mundial que esse hexagonal final dá 4 vagas para 6 times no Mundial Sub-20 o Uruguay já se classificou então agora a gente tem 3 vagas para 5 times o Equador está naquele bolo da segunda posição todo mundo com 4 pontos ali então vai jogar com a Colômbia que tem 1 ponto só com tudo que eu vi dos dois times até agora são vários jogos já no hexagonal final essa Colômbia chegou um pouco enfraquecida não é o time que tem feito bastante sucesso nas categorias de base nos últimos anos nos principais torneios eu acredito que o Equador em casa vença eu vou de Equador a Zan Zero tá, a gente tá Uruguay e Venezuela eu vou dar skip porque o Uruguay já é classificado eu não sei como é que o Uruguay vai abordar esses jogos e a Venezuela está longe de ser um time bobo então é só esses dois mesmo esses dois jogos pro torneio sul-americano sub-20 pro sul-americano sub-20 desculpa vamos agora pros estaduais vamos pros estaduais não tem muito jogo no meio de semana nos estaduais porque vai ter Copa do Brasil vai ter a Primeira Liga então só a partir da semana que vem a gente vai começar a ter rodada cheia no meio de semana nos estaduais mas de qualquer forma tem dois jogos interessantes que eu selecionei aqui que eu fiz após esses jogos o primeiro é um clássico de Santa Catarina o Havaí contra o Chapecoense olha eu vou o Chapecoense é seco vai eu tô teimoso tô indo sempre contra o Chapecoense vou de novo pronto né mas vou é Havaí handicap zero zero acho que as rodas estão altas acho que estão interessantes o Havaí tem um time que manteve a base no ano passado o Claudinei de Oliveira faz um ótimo trabalho lá conseguiu acesso voltar pra primeira divisão se reforçou bem o Marquinhos volta pra esse time e a Chapecoense a gente é um time buscando identidade ganhou alguns jogos de times pequenos do futebol catarinense tem alguns jogadores ali que vieram com qualidade tal conhecidos como o Elton Paulista que fez dois gols já mas eu acho que assim se a gente colocar o estágio de maturidade do time de preparação eu acho que o Havaí chega um pouco na frente da Chapecoense jogando em casa jogando na ressacada eu acho que é é o último vou reformular a minha aposta ambas marcam também pode ser uma boa pode ser uma boa pode ser uma boa eu digo isto porque acho interessante eu tenho acompanhado os resultados aliás a Chapecoense chama-nos a atenção por tudo aquilo que se passou infelizmente não por os motivos mas sim por os piores motivos e vamos sempre estando curiosos ao que vem a seguir para esta equipa e tenho visto que a equipa até tem ganho nos seus jogos às vezes com muito esforço e não sei o que na semana passada eu apostei contra e perdi a aposta até mas de fato não eu acho legítimo pode se achar acreditar na Chapecoense é que assim eu analisando friamente os times e o estágio de preparação dos times esse time da Chapecoense pode até dar samba tem um bom técnico o Wagner Mancini é um ótimo técnico fez ótimos trabalhos eu acho que está sempre naquela mente aqueles jogadores fazerem sempre o melhor o melhor o melhor o melhor e não é preciso chegar ali e introduzir aquela injeção de competência e de dizer assim não este jogo é para ganhar é para motivá-los etc não eu acho que cada vez que eles entram em campo lembram-se do que aconteceu e acho que é o tem uma obrigação é a injeção é a injeção suficiente para os acompanhar durante os jogos todos até o pé e vem provavelmente é o que eu penso e tenho visto porque sei que tem sido jogos sofridos para a Chapecoense vou olhar para os resultados e ver isso mesmo mas vejo que as mamães sim pelo menos um golito fazem ou pelo menos mostram que tentam fazer sempre o melhor daí eu reformular a minha aposta para o Ambas Marcos mas pronto há parte eu não acompanho como vocês sabem só quando eles depois viermos aí com o Brasileirão aí sim vamos estar lá desatentos a isso é não desculpa é não é não é não é não mas eu estou Nova Iazan 0 ela é uma minizica pronto tá bem uma microzica outro jogo é o Atlético Goianiense contra o craque tem esse nome mas não é uma droga não é outra vez então Atlético Goianiense contra o craque é C R A C craque não podia fazer um gol o nome da droga só não tem o K no final craque C R A C A né não tem o A é craque é C Mú é craque do Cruqueville né isso mais ou menos eu vou na vitória do Atlético Goianiense Atlético Goianiense campeão da Série B manteve é natural não tem como um time que ganha muito destaque na Série B os outros vão lá e pinçam os destaques mas de alguma forma manteve 80 70% do time mas é um time que está começando a temporada perdeu perdeu dois jogos o Atlético perdeu dois jogos mas perdeu o jogo para o Vila Nova e para o Goiás dois derbies então acho que aqui é um jogo apesar do craque estar invicto o craque empatou os três jogos que jogou no no campeonato goiano é mas é jogou com adversários do interior não pegou um time grande ainda vai ser o primeiro time grande que o craque vai pegar eu acho que o Atlético Goianiense vence eu gosto das odds então vou de vitória do Atlético Goianiense ok tá assustado é desestaduais é isso agora vamos para a primeira liga e aí a gente fecha com a Copa do Brasil vou falar um pouquinho também primeira liga né é natural as odds amassaram porque o Flamengo vai com força máxima o Grêmio vai com time reserva nessas circunstâncias por exemplo na Rússia tá 1,60 é eu sei que se alguém for olhar o histórico de odds vai falar pô já teve 2,20 Flamengo mas é aquelas é as open odds da Marathon Bet e da 1x Bet ninguém pega quem dá põe 5 euros ali acabou cai o mercado já então essas odds não existem na realidade elas nunca existiram é frente a essa realidade que a gente tem da maioria das casas eu acho que os 60 o Flamengo em conta a escalação do Grêmio que eu vi que vai ser escalada eu acho que é uma boa aposta acho que o Flamengo vence o jogo com força máxima tem feito ótimos jogos é no meio de no final de semana o Diego foi poupado outros jogadores vai jogar primeira liga agora quer se testar e o Grêmio tá pensando só em libertadores vai poupar o time inteiro não vai poupar o time reserva teve um jogo difícil no estadual então não quer desgastar o elenco agora não quer lesões principalmente então eu acho que diante dessas circunstâncias eu acho que a vitória do Flamengo aqui é uma boa bet e a Flamengo com quem? o Grêmio pela primeira liga ok eu acho que o Flamengo estava gestado isso agora vamos falar um pouco da Copa do Brasil a Copa do Brasil vocês conheciam o modelo antigo como é que era essas primeiras rodadas o time grande ela jogava contra o time pequeno se o time grande ganhasse de dois gols de diferença dois a zero três a um quatro a dois cinco a zero eliminava a segunda mão exatamente o que a CBF fez? não tem mais segunda mão esse primeiro jogo o time mais forte vai jogar na casa do mais fraco só que tem a vantagem do que? se o empate e a vitória do time visitante classifica o time visitante então para o time da casa avançar tem que ganhar o jogo como é que? como é que? é foda é foda né cara essa federação brasileira eles pagam o salário para esses filhos fazendo isso olha 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 que lazarente é assim não tem mais não tem mais a possibilidade de dois jogos é só um jogo vai ser só esse jogo essas duas primeiras facas como é que foi definido? tem um ranking lá da CBF então o time o time grande vai jogar na casa do time pequeno nesse jogo vai ser lá na casa do time pequeno e só tem esse jogo só que aí qual a vantagem que a Maria leva? tá indo jogar lá fora de casa qual a vantagem? se o jogo empatar ou se o visitante ganhar obviamente quem passa é o time grande então o time grande tem a vantagem do empate e da vitória claro esse é ponto da boa chance então o time da casa só tem uma alternativa ganhar o jogo para passar então o empate nem ah empatou vai para os pênaltis não se empatar passa o time visitante o time da casa tem que ganhar o jogo para se classificar e não tem segunda mão sob hipótese nenhuma é um jogo só agora estranho foi o que os gêneros da CBF desenvolveram aí depois de muitos estudos eu imagino então eu sugiro moderação nesses jogos eu não sei como os times vão se comportar porque qual que era a lógica da Copa do Brasil o time pequeno queria sempre trazer para o segundo jogo claro né e o time grande o que ele fazia nessas fases mandava o time reserva para o juvenil lá arrancava um empatezinho às vezes até uma derrota magra dependendo do time às vezes até ganhava e aí se precisasse vinha definir em casa aí com o time mais reforçado isso não vai mais acontecer pois é então os times que tem interesse na Copa do Brasil vão ter que ir com algum time competitivo porque vai que perde o jogo já eliminado para um time pequeno na primeira fase você entendeu então a gente está tendo uma completa mudança de lógica vai ser as duas primeiras fases nessa nova regra depois volta a ter dois jogos vai ter uma completa alteração de lógica esportiva aqui e é a primeira vez que isso vai acontecer então acho que a gente pode a gente nesse momento é um pouco de moderação interessante para quem aposta porque sinceramente eu não sei como é que as equipes vão se comportar porque por exemplo você vai falar que o São Paulo vai jogar com o Motoclube mas as odds estão em 1,20 tem valor para mim nesse caso então assim eu separei algumas apostas mas na maioria eu ainda quero ver como vai ser o comportamento dos times que realmente eu acho que vai ser uma coisa completamente nova completamente nova e que não vai não vai ser fácil de digerir assim vai ser vai ser complicado porque quer dizer mesmo as equipes eu acho que vai ser uma novidade para elas assim como vai abordar esse jogo é principalmente quem tem interesse e quem não tem entendeu quem não tem interesse tanto faz agora quem tem interesse vai viajar com titular esse tipo de coisa então vamos lá feita a ressalva primeiro jogo que eu vou Campinense e Ponte Preta está com uma Ponte Preta em reformulação perdeu alguns jogadores trouxe reforços importantes como o Luca do Corinthians mas jogar em Campina Grande nunca foi fácil nunca foi fácil então aqui o que a Ponte precisa para avançar o empate ou a vitória então eu vou de Campinense mais meio eu acho que a Campinense não perde aqui espera um jogo duro para a Ponte Preta para mim é um dos confrontos mais equilibrados dessa primeira fase pode ir é Luiziana complicado né sim qual eu vou te mandar aqui Luiziana né é tortura né manda aí pra você ok já está é Luiziana e e Vitória esse time do Vitória até quando a gente for fazer depois nosso nosso preview para o Brasileirão para mim é um time que vai merecer atenção apesar de ter perdido o Botafogo na Copa do Nordeste mas acho que dos torneios que o Vitória vai disputar esse primeiro semestre o que ele tem menos interesse é a Copa do Nordeste a Copa do Brasil e o Baiano estão na frente mas é um time muito interessante que o Vitória está montando reforços assim é de nível reforços de time de time grande não estou falando que o Vitória é um time pequeno mas é o Vitória trouxe reforços assim que já tinha Quiesa perdeu o Marinho é verdade mas já tinha Quiesa o Quiesa manteve trouxe o André Lima centroavante trouxe o Pisculite do River Plate que é um cara de experiência mas bom jogador trouxe o Cleiton Xavier do Palmeiras trouxe o Dátolo tudo isso combinado com o elenco já a base que o Vitória tinha eu acho que o Vitória com tempo de preparação com o Brasileirão e com trabalho bem realizado vai ser um time para surpreender o Brasileirão para mim vai ser um time para surpreender eu vou aqui e mesmo aqui com o Vitória a gente sabendo que o Vitória só precisa do empate eu vou na Vitória desculpa a redundância mas é o nome do time é Vitória do Vitória porque eu acho que é muito mais forte que esse Luiziana e deve acabar ganhando o jogo aqui a gente tem o Aldax que sentou a Mamona no São Paulo no final de semana 4x2 podia ter feito mais contra a América do Rio Grande do Norte que a gente conhece disputar a Série B tá rebaixado hoje mas a gente conhece a América do Rio Grande do Norte aqui eu vou de ambas marcam a gente conheceu o Aldax é aquele time joga e deixa jogar né tá na mesma o Rodrigo tá na mesma não tá na mesma eu vi o primeiro jogo contra o São Paulo impressionante é um time que joga para frente sem medo mas também dá muita brecha na defesa o técnico proíbe dar o chutebol para frente é um terror ali atrás que Deus me livre mas é interessante é uma coisa diferente né inclusive teve um gol depois eu mando o link para vocês gol de Almanac gol de Barcelona toca em pé e tal e chegou e fez o gol muito bonito eu vou de ambas marcam aqui o Aldax precisa ganhar vai adotar essa postura é aquilo que marca que sofre muitos gols eu acho que a gente vai ter um jogo aberto aqui com a América do Rio Grande do Norte tá acertado tá certo aqui é mais uma aposta que eu acho que o Acreano sim contra o América Mineiro sim claro que o América Mineiro foi rebaixado a gente sabe mas se vocês lembrarem os últimos jogos ano passado América Mineiro um time começou a demonstrar certa qualidade ganhou de São Paulo em casa ganhou do Internacional em casa tava fazendo bons jogos perdeu alguns jogadores mas manteve a comissão técnica manteve a base do elenco eu acho que jogando com o time do Acre que o futebol é bem fraco nesse estado eu acho que mesmo eu acho que o América ganha então as odds são até interessantes para o América Mineiro o gol de vitória da América Mineiro ok tá frustrado a última aposta que eu tenho para a quarta-feira na Copa do Brasil é Caldense e Corinthians esse Corinthians já tá mostrando porque é um time de under assim né vai lá em posse de calda jogar com a Caldense a Caldense também é um time bastante defensivo é um time que sabe se defender bem é um time que já fez final de campeonato mineiro recentemente é um time bem competitivo assim para os padrões do interior do futebol de Minas que é sempre muito difícil fazer futebol ali qualidade né e eu acho que vai ser um jogo que a Caldense vai se preocupar mais com se defender e o Corinthians também não tem tido uma produção ofensiva muito muito grande então vou de under 2,5 ok é a última aposta é a última aposta é isso mesmo agora aqui duas perguntas para ti uma nota são várias o Cheque me fez a nova pergunta Rodrigo explica não, não são perguntas que fazem muito sentido tudo aquilo que falaste no cheque é camarada falaste sobretudo destas curiosidades da taça da Copa do Brasil e também da Primeira Liga que me falaste agora deu a remar para a terceira Rodrigo o Cheque pergunta explica apenas uma coisa o que é a Primeira Liga a importância da mesma é que equipas é que estão nas séries estão lá e também nos estaduais correto? eu acho a falar o que é a Primeira Liga foi aquilo que a Primeira Liga foi uma tentativa dos clubes se organizarem em forma de Liga porque hoje aqui em Portugal é a Liga Noz é o maior dos clubes que organizam no próprio campeonato na terra a Primeira Liga na Espanha na Liga o campeonato brasileiro no Brasil ainda é organizado pela Confederação de Futebol pela CBF então isso foi um movimento que eles tentaram de começar a criar um germe lá uma sementinha de uma liga dos clubes brasileiros então eles convidaram clubes aqui do Rio de Janeiro Minas Gerais do Sul os de São Paulo se recusaram a participar e tentaram mas até agora está sendo tracatado isso daí o que acabou virando a Primeira Liga um torneio amistoso preparatório assim sem muito valor os clubes não se importam muito é tipo um torneio amistoso muito bem qualquer um caso da pergunta é que equipas é que estão na série estão lá e também nos estaduais há equipas a disputar a Primeira Liga e também nos estaduais tem várias equipes principalmente do Rio de Janeiro Minas Gerais e do Paraná Santa Catarina e do Rio do Sul muito bem outra pergunta é Rodrigo César esse sistema é para ser anti-empate uma modalidade que pratico também utiliza esse sistema de desempate e parece-me que obrigamos as equipas a jogar com bons jogadores é lógica e diz que eu também apercebo sim é verdade força um pouquinho isso sim mas o que me deixa um pouquinho assim era o seguinte qual que era sempre o objetivo do time pequeno levar para o segundo jogo porque quando ele levava para o segundo jogo ele tinha arrecadação ele tinha patrocinador porque o jogo geralmente passa na TV ele tinha muitas vantagens agora a CBF fez isso o jogo único só tem uma chance de se mostrar tem 200 jogos ou seja a importância do jogo fica diluída então acho que acabou um pouquinho de prejudicar os times que já tem dificuldade de arranjar dinheiro no Brasil mas sim a lógica foi essa mesmo além do mais outra coisa a data eles estão reformulando todo o calendário aqui e estava faltando muita data então vamos cortar a segunda mão aí das primeiras fases para ter data da falta do Brasil por isso o motivo muito bem muito bem eu agradeço-te pela explicação e relativamente àquilo que falaste na primeira liga eu acho que já tinhas falado sobre isso mas eu também te perguntei sobre esta primeira liga mas para quem nos ouve pela primeira vez e também para quem ainda tem esse tipo de curiosidade é normal que o pessoal agora também comece a colocar os olhos lá no outro lado até porque pode haver aqui muitas oportunidades de apostas como tu já falaste relativamente até esse exílio da Taça do Brasil e as pessoas nem estão habituadas ao sistema antigo bem da minha parte é tudo acho que não há mais apostas Rodrigo Diogo mais alguma coisa que queiram falar estejam à vontade aproveitem não tem mais nada foi tudo já ok em portanto o Bandefield empatou o Guardelos marcou o terceiro ao Cayen o Montpellier marcou está no 2-1 estou void mais ou menos nesta aposta vamos ver então agora com os próximos jogos sobretudo às 19h45 acabamos um bocadinho mais cedo mesmo assim sou contento tivemos 15 ou 20 eram o meio da semana apenas com Liga eu sei perfeitamente que pouca gente gosta deste tipo de Liga sobretudo segue sobretudo o Mónaco o Paris Saint-Germain o Nice agora digamos e mais e pouco mais talvez agora o Nantes sobretudo nós portugueses com o objetivo de curiosidade o que ele vai fazer neste caso o treinador português como também temos os olhos postos na Premier League sobretudo na equipa do que lá tivesse outro que provavelmente não ligava muito a essa equipa mas pronto o prestador está sempre atento a isto às equipas que vêm atrás às equipas que melhoram às equipas que tentam estragar resultados e isto temos de estar muito atentos a estes pequenos pormenores a estas recuperações ou pseudo-reuperações e agora lembro-me deste Cain como que eu falei e volto a dizê-lo que tentou tentou sacudir mas não consegue e a prova está aqui mesmo em casa com o Bordeus a perder 3-0 mas ainda não acabou o jogo de 108 minutos mas a minha linha de pensamento mantém-se a agradecer lá está aos 14, 15, 17 convívios que foram aqui ouvindo a que eles foram participando connosco aqui no nosso tópico com perguntas pertinentes com explicações agradecer também ao Diogo mais uma vez para a participação e também ao Rodrigo com estas explicações mais que convenientes para estarmos atentos relativamente a estas mudanças no panorama geral do futebol brasileiro passo a palavra então ao Diogo Diogo mais uma vez muito obrigado e vamos tentar fazer lá melhor que a última emissão fomos mais contidos mas mesmo assim acho que não foi mal todo dependendo do que aconteceu nos resultados no fim de semana mas Diogo força agradecer o convite mais uma vez e pá vamos trabalhar aí para o fim de semana é isso é esse o espírito Rodrigo agradecer todo mundo que ouviu agradecer você mesmo tudo estrupiado aí pela gripe está liderando aqui estamos aqui eu e o Ricardo vamos trocar de casas ele vai vir aqui para o litoral tomar um solzinho com a Ana com o Afonso eu vou lá para o frio que não aguento mais calor lazarento desgraçado agradecer o Diogo também a galera que ouviu até sexta-feira muito obrigado sim pelo menos para matar o bicho com calor seria boa mas pronto mesmo com nível físico e mais em baixo há que estar aqui há que dar a oportunidade a todos de ouvir as nossas explicações as nossas ideias e posto isto dou por fim então a emissão agradecer mais uma vez a todos passem para o nosso portal sempre com grandes novidades ainda ontem tivemos um artigo mesmo do fim do jogo do Farense Rioave que tanto que tanto vai à baila até nos programas esportivos foi falado relativamente ao tal chinês que fez para aí não sei quantos copões do placar e que apostou uma grande coitinha o que fez o Santana provavelmente acordar àquela hora e abrir os cofres porque o Farense acabou mesmo por ganhar isso aqui foi tudo de verdade realmente o placar deu um grande derrumbo e de certeza que a próxima a próxima será os chineses não podem apostar mais no placar estou a brincar mas fechou em todo lado a BetClick também e a Pet.pt fecharam os mercados foi a primeira teste de fogo do nosso rodador e ainda bem houve algo que se fez para o bem do desporto e também para nós apostadores muitas das vezes vamos um bocadinho contra isso e às vezes estamos envolvidos no meio dessa questão sem sabermos o que está a passar e de certeza eu neste caso estou tranquilo porque eu fui no anticapo do Rio Ava acho que o Rio Ava continua a ser uma equipa que merece confiança todos os vistos chineses é a minha razão e posto isto foi um teste de fogo para o nosso regulador e acho que fez isso muito bem suspendeu todas as apostas o placar também e mostrou-se que estão atentos às movimentações do mercado e sobretudo também estas movimentações a nível monetário em determinadas equipas mais uma vez muito obrigado já sabem passem lá no nosso portal sempre com notícias de última hora também com artigos do que se passa lá fora aproveitem e também já sabem temos um mês de fevereiro aqui da BetClick com bónus até 100 euros aproveitem sempre sempre a tentar vos dar o melhor que neste momento temos para todos os apostadores portugueses um abraço até sexta para mais uma missão às 18 e esperamos nós e sobretudo eu um bocadinho melhor para estarmos aqui a falar dos jogos todos do fim de semana e também um bocadinho mais confortáveis a nível do banco ok um abraço até sexta às 18 está a chegar o novo podcast Aposta Ganha o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas transmissões ao vivo antevisão dos melhores jogos convidados especiais picks tips e muito mais este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar prepara-te no final quem ganha és tu Aposta Ganha o teu portal de prognósticos desportivos e a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo e é e vai ser e é mesmo o remate e o gol prepara-te o podcast Aposta Ganha está a chegar Aposta Ganha o teu portal de prognósticos desportivos está a chegar o novo podcast Aposta Ganha o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas transmissões ao vivo antevisão dos melhores jogos convidados especiais picks tips e muito mais este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar prepara-te no final quem ganha és tu Aposta Ganha o teu portal de prognósticos desportivos e a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo e é e vai ser e é mesmo o remate e o gol prepara-te o podcast Aposta Ganha está a chegar Aposta Ganha o teu portal de prognósticos desportivos está a chegar o novo podcast Aposta Ganha o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas transmissões ao vivo antevisão dos melhores jogos convidados especiais picks tips e muito mais este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar prepara-te no final quem ganha és tu Aposta Ganha o teu portal de prognósticos desportivos e a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo e é e vai ser e é mesmo o remate e o gol prepara-te o podcast Aposta Ganha está a chegar Aposta Ganha o teu portal de prognósticos desportivos está a chegar o novo podcast Aposta Aposta